Chegou a hora, a campanha eleitoral ganha as ruas e Dilma começa a sua caminhada aqui pelo Rio Grande do Sul, estado que a projetou nacionalmente. Eu tinha de começar aqui em Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, porque aqui é um estado que me acolheu. Quando, ao longo do processo de opressão desse país, eu vim para cá reconstruir a minha vida. E eu tenho pelo Rio Grande do Sul, pelos gaúchos, um carinho e um grande amor. Primeiro um amor de gratidão e depois porque aqui eu formei a minha família. Cerca de 5 mil pessoas se concentraram na Esquina Democrática, coração de Porto Alegre e palco das principais manifestações políticas do estado. A Dilma é a possibilidade do país continuar crescendo, continuar progredindo e continuar tendo melhor distribuição de renda. Eu vou dar a Dilma para o Brasil continuar avançando, para que ela continue com as políticas públicas do governo Lula, para a UNE, para a ANAS, que a gente está ajudando a desenvolver o país e o Rio Grande do Sul. A Dilma é uma política de ideias e inovação. Dilma é presidente para o Brasil continuar indo para frente. Ao lado dos grandes nomes dos partidos que apoiam a candidatura, Dilma percorreu o centro da capital gaúcha até o mercado público, ponto tradicional da cidade. Antes disso, na Assembleia Legislativa, Dilma recebeu a medalha Mérito Farroupilha, a maior honraria dos gaúchos. Em seu discurso, Dilma elencou programas do governo Lula que serão ampliados por ela, como o Prouni e o Minha Casa Minha Vida. E falou sobre seu principal compromisso, melhorar a renda e as condições de vida de todos os brasileiros. Nós temos um compromisso e uma convicção fundamentais. Para nós, só há crescimento com a distribuição de renda, só há desenvolvimento quando se produz simultaneamente inclusão social e mobilidade social ascendente. Ou seja, quando o povo melhora na vida, quando o povo cresce, quando o povo sobe na vida. Reitero que, para nós, não há lugar para a concepção do compromisso social, que é chave, que é o cerne do nosso programa, como um mero apêndice, como uma mera, um mero anexo de um programa de governo. O centro do nosso programa é a própria inclusão dos 190 milhões de cidadãos e cidadãs nos ganhos do desenvolvimento. Aplausos